Festa do Povo Em cada flor há um beijo, em cada beijo há um amor Cá vai nossa marcha que sempre que passa nos põe a cantar Cá vai nosso bairro que põe tanto cargo em seu desfilar Cá vai toda a malta que sente vaidade dos seus amoritos É mais para cantar, nada vai tocar, é noite de evangelicos Esta é a nossa festa, a festa do povo que é de tradição Uma festa tão velhinha que sai pela noitinha da arquinho e balão Cada cantiga é uma trova, cada trova é uma flor Em cada flor há um beijo, em cada beijo há um amor Cá vai nossa marcha que sempre que passa nos põe a cantar Cá vai nosso bairro que põe tanto cargo em seu desfilar Cá vai toda a malta que sente vaidade dos seus amoritos A marcha a cantar, a banda a tocar, é noite de manjericos A marcha a cantar, a banda a tocar, é noite de manjericos